Willian Dafoe é um gênio da atuação, e eu vou te explicar o porquê. A cena em que o personagem de Willian Dafoe amaldiçoa Robert Pattinson por não gostar do jeito que sua lagosta é preparada foi gravada em um único take. A cena dura mais de dois minutos e em nenhum segundo Willian Dafoe pisca. Quem disse isso foi o diretor do filme, Robert Eggers, que elogiou o desempenho do ator e o modo como ele se entregou totalmente para a cena. Memorável, né? Comenta aqui embaixo o seu filme favorito dele.